Tu tá querendo se aproximar Onde é que esse destino pode nos levar Fiquei pensando que ontem a gente mal sabia Onde é que tava e olha onde é que a gente tá Tu já ganhou de não desanimar Só perde quem desiste Meu corpo ainda resiste É tanta história triste Cada vitória que vier Tem mais que comemorar Oh, slow down, sua vida se Manda uma montanha russa Oh, slow down, sua vida se Manda uma montanha russa Russa, yeah, yeah, yeah Russa, yeah, 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 yeah Sei que o mundo é louco, louco demais Vejo a maldade entre os olhares Vários que só fala, fala e não faz Baby, tô correndo de leve trás Sei que o mundo é louco, louco demais Vejo a maldade entre os olhares Vários que só fala, fala e não faz Baby, tô correndo de leve trás Segue a batida que seu coração emite Leva o som na alma de quem sente seu repique Vitória pra aqueles que persistiu Não desiste Brisa leve, brisa leva Eu quero ser livre Oh, slow down, sua vida se Manda uma montanha russa, yeah Oh, slow down, saber I see Mundo é uma montanha russa Sei que se apaga pra ver Vou fazer a volta sem ser Sei que se apaga pra ver Não dá pra se acostumar, a vida passa como um sopro Um passo pra desandar, tru, tru Mas que o mundo é mundo é louco, eu só tinha um isopor Hoje é fábula de isopor Animais que falam, botam preço e pede escopo Fechada com os bravos, sem coleira no pescoço Livro eu largo o osso, lindo eu dou o troco Pra quem acha que bancou, porque pagou o amor Eu sou um mistar, nasci pra brilhar, não vão ofuscar Eles jogam a rede pra me pescar Tô firmada e eu não pago pra arriscar E se duvida, pinde laba laba Cria nunca que vai ser criada Minhas palavras são uma rajada Eles ouvem papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Slow down, Sabida é si, o mundo é uma montanha, oh, sai, yeah O slow down, Sabida é si, o mundo é uma montanha, oh, sai, ja Já usa, já usa, já, já Já usa, já Já usa, já Uh, yeah